Muito bem, é hora da gente conversar com uma pessoa que é muito ligada à natureza. Muito, muito, muito ligada à natureza. A natureza pra ele é fundamental. Ele é quase um vegano que come carne. Em certas ocasiões. É o Mustafari. Entra, Moussa! E aí, galera? Baleza, pô! E aí, Serginho? Como é que vai? Vai daqui, vai daqui. Faz de lá, de qualquer jeito. Encosta o bumbum com o outro. Aê! Dilatada aí, galera, beleza? Como é que vai? Todo mundo, aê! Faz barulho, aê! Chega, chega. É muito barulho, né, Serginho? Não, não, nós... Pode sentar aqui. Sensacional, Serginho! E aí, meu filho? E aí, como é que vai? Eu tô bem, e você? Tô também, Serginho. Tô dilatado nessa emoção de estar aqui nesse começo de programa. Serginho, um programa, assim, empanturrado de amor, alegria, positividade, energia... Você sempre faz muitas conexões aqui. O que você vê aqui de conexões? Total, Serginho. Eu vi primeiro o Pélico e o Serginho. Arrasou na Liz. Serginho Pélico também traz muito amor, carinho. Sabe? Ele vem de onde, Serginho? De onde? Santo André. Olha só, já começa bem. Santo e o André juntos, todos abençoando a gente aqui. Ele tem também um álbum, Serginho, que chama Sensações. Olha só que dali. É um dos primeiros álbuns, né? Agora esse último é... Deserto da Ilusão. Da Ilusão. Olha só, Serginho. Você fica no deserto da Ilusão. Você viaja na atmosfera terrestre de uma maneira... Não é, Serginho? Tem também Bárbara. Ela trouxe o quê pra nós, Serginho? Paz, Bárbara Paz. Bárbara Paz. Ela vem com a paz. Ela vai pro Japão, ela leva a paz. Ela vem pra cá, ela leva a paz. É Hong Kong. Hong Kong. Não é Japão. É, tudo bem. Pra você tá... Eu vi os japoneses ali, Serginho, não era? Não era, era chineses. Chineses, exatamente. Agora que eu vi a diferença. Eu vi que tava uma coisa diferente. Mas, enfim. Né? Porque você adora Japão, mas nunca foi pra Hong Kong. Bom, enfim. E sabe por quê, Serginho? Que ela vem com a paz? Ela vem de onde? De onde? De onde ela nasceu? Onde você nasceu? Campo Bom. Olha só, Serginho. Campo Bom. Campo Bom. Olha que coisa boa. Ela vem de onde? Vem do Campo Ruim? Não. Campo Bom. Você entendeu, Serginho? Tem também essa... A Maria Fernanda, Serginho. Olha só, essa exuberância. É. Essa claritude, né? Esse cabelo de propaganda de shampoo. Esses olhos, Serginho. Olha esse olho, Serginho. Verdade. E o outro é igual. Você entendeu? E os dois numa conexão. Onde um olha, o outro olha junto, Serginho. Olhando pra mim, rindo. Eu vou escorregar aqui, ó. Derreter, Serginho. Você entendeu? A mulher é tão linda, Serginho. Ela tira uma selfie. Antes dela postar, o celular já dá um like. Você entendeu, Serginho? Então, tamo aqui. Temos o crioulo também, Serginho. Um poeta. Além da lenda. Acima do tempo, né, Serginho? Ele não quer fazer uma música, uma letra e pronto. Não. Ele quer que você reflete. Ele quer que você viaje longe. Que você repense no que ele cantou. Pra você entender melhor, entendeu? Não é fácil, não. É tipo o Bob Marley pra mim. Eu ouço o Bob Marley. Eu fico prestando atenção pra ver o que ele disse. A mensagem. Tá certo que ele canta inglês. É mais difícil pra mim. Mas o clube tá mais fácil, entendeu? E lá em cima? Tem que ter a mão. E ali, Serginho. Essa dupla. Sai e Guarabira, né? Tem um desequilíbrio no nome, né? Porque normalmente é Tonique Tino. Normalmente é Chitãozinho e Chororó. Agora, sa e Guarabira. Rapaz, vocês ganham caixinha diferente, é ou não? É tudo igual. O Guarabira ganha mais. O Sago é mais. O Guarabira é da lei. Não é que eles não são dupla. Eles não fazem parte de uma dupla sertaneja que é da esquerda pra direita. É Guarabira. Mostraram que é ao contrário, né, Serginho? É só pra passar. Não somos sertaneiros. A gente é a lenda, a lenda. Né, Serginho? E o sertão vai virar mar. O mar vai virar sertão. E fica aquele medo da gente. Se o sertão virar mar, vamos surfar ele. Se o mar virar sertão, né? Nós vamos fazer o quê? Vamos correr de lá. Porque aí não dá, né, Serginho? Fica essa bicolada, essa coisa difícil de dizer. Mas, enfim, eu acho que o programa tem tudo pra ser um sucesso estrondoso. Você tem comido carne? Não, Serginho, não tenho. Porque eu tenho anunciado pra todo mundo que você é um vegano, mas que, eventualmente, você pode marcar. Não é, Serginho, eu como x-salada. Mas é pelo nome, você entendeu? Pelo nome? Eu foco na salada. Ah, tá. Você entendeu? A carninha vem, mas eu engulo, né? Não vou também jogar fora. Então... Então tá bom. É o que eu queria dizer. Eu te agradeço pela vinda. Gostaria que você avisasse o multimilionário Ed Nerd pra ele voltar no final do programa. Ele já pousou os helicópteros dele aí, Serginho, chegou. Né? Pronto, vem mais, Serginho. Bate aqui, bora. Dá um abraço. Bicolada, né, esse abraço lindo. Tchau, gente. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, obrigada, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.